A chuva de granito na proximidade do Rio Grande. A gente já pode perceber, isso é uma chuva e que todos os anos isso acontece na nossa região, devido ao clima também muito quente, aí o verão muito forte, essas chuvas já vem, acontece todos os anos. A gente já recebeu aqui algumas ligações, algumas filmagens e a gente já averigou também de perto, já em loco, algumas situações já em relação a enxurrada. Esses critérios, já juntar material para futuramente a gente ir trabalhando e conseguir uma espécie de ajuda para essas famílias que é futuramente, não é agora, porque isso a gente sabe que é uma chuva de verão, isso acontece e os casos onde acontece alagamento a gente está ajudando e a gente também está trabalhando nas entregas das cestas básicas, kits humanitários e graças a Deus está ajudando muita gente.